Que neste dia de encontro com o coração de nossa Mãe Divina temos a alegria de anunciar o lançamento do site dos Mensageiros Divinos em Húngaro. Sabemos que há a possibilidade de que as mensagens da hierarquia divina cheguem a mais lugares no planeta em mais idiomas. É uma das formas que temos de cumprir com os pedidos de Cristo Jesus, da Virgem Maria e de São José. E é uma maneira de mais pessoas poderem receber suas instruções. Já conhecemos muitos irmãos e irmãs que são do idioma húngaro e que seguem a obra dos Mensageiros Divinos de todo jeito possível. Seja através do canal do Telegram nesse idioma seja através do site em inglês e de outros canais que temos disponíveis mas agora estes irmãos poderão acessar de forma mais simples e direta na sua própria língua as mensagens e outros conteúdos que estão disponíveis no site dos Mensageiros Divinos. Em sua própria língua as mensagens e outros conteúdos estão disponíveis no site dos Mensageiros Divinos. Convidamos a todos a compartilharem esta novidade quem sabe aonde ela pode chegar e a quem ela pode alcançar e a quem ela pode alcançar.